A Bíblia diz, o meu rei é o rei dos judeus, ele é o rei de Israel, ele é o rei da justiça, ele é o rei da história, ele é o rei do céu, ele é o rei da glória, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, esse é o meu rei, me pergunto se você o conhece, meu rei é um rei soberano, nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado, ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante, ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso, você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo, ele é o filho de Deus, ele é o salvador do pecador, ele é a peça central da civilização, ele é incomparável, ele é o único, ele é a ideia mais elevada em literatura, ele é a mais alta personalidade em filosofia, ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia, ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente, me pergunto se você o conhece hoje, ele supri força ao fraco, ele é disponível para o tentado e atribulado, ele se compadece e ele salva, ele endireita e sustenta, ele guarda e ele guia, ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde, me pergunto se você o conhece, ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz, ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória, você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave, e seu fardo é leve, eu queria poder descrevê-lo a você, ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível, bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão, você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele, bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo, Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele, Herodes não pôde matá-lo, morte não pôde dominá-lo, e a sepultura não pôde retê-lo, sim, esse é meu rei, esse é meu rei. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto